Saulo, parabéns, né? Obrigado pelo livro aqui, adorei, e depois vocês, quem tá escutando pelo Spotify depois não tá vendo isso, né? Então entra no canal do YouTube, na descrição vai ter o link do Saulo lá no Instagram dele, você tem várias fotos, né? Exato. Nós vamos pôr aqui na, já passou aí pra vocês fotos aqui, porque ver isso de perto aqui é muito bonito, cara, parabéns mesmo, assim, eu admiro esse tipo de coisa, porque eu sei quando, eu não consigo mais fazer nem o oco-copo, né? E aí fazer um trabalho desse, né? E detalhe, né? Depois vocês veem aí, esse aí da foto do Aleijadinho, do violoncelo, por exemplo, aqui da capa. Esses traços pretos você falou que é escavado, né? Exato, é uma técnica de cola. Você lembrou bem, é uma técnica antiga, já havia nos 700. Então não é só pintado, né? Não, não é. Tem essa parte... Não é. Então está mais pra uma tatuagem. Uma tatuagem, isso. Entra mesmo lá na superfície. Cava e pinta lá dentro, né? É uma técnica antiga, repito, existia na época, o próprio Stradivarius fez alguns instrumentos assim, com ornamentação nas faixas, aquilo era desenhado, escavado, e esse espaço... Põe algumas pedrinhas, algumas coisas... Às vezes algumas pedrinhas de amadre e pérola, entre um filete e outro, né? E nas faixas, aquele espaço, o que ele escavou, ele retirou a madeira, ele completou com pasta de cola e pó de ébano, né? Que fica dentro, então é a comparação... É uma tatuagem. É uma tatuagem, não vai acabar, né? E essa escavaçãozinha que vai fazendo, no fim das contas, não altera drasticamente o som? Não, o som. Outra boa pergunta. Não. Efetivamente, há uma grande inovação nesse sistema sistemático. Esse tipo de coisa é feita no tampo harmônico, na parte frontal. Ah, tá. Isso que você estava explicando isso. Não, mas a questão sonora... Não, não é por isso. É porque a madeira não é homogênea, é difícil de ser trabalhada. Você vai tirar meio milímetro e vai preencher com um material que efetivamente é uma madeira. Entendi. Né? Com características físicas, acústicas, semelhante ao abeto. Então, não é nada. Então, você só não tirou e deixou um buraco, né? Você preencheu. Claro, claro. Preencheu e estão lá até hoje, né? Esse violoncelo está com 15 anos de idade, está tudo... Esse violoncelo. É. E ele é tocado sempre? Ele é tocado. O seu colecionador? O proprietário, ele serve para algum músico aqui, é colar, ele é tocado. Muito... Né? Então, é isso. Funciona normalmente. Não, eu gostei muito, admiro muito e parabéns. Nota 10. Muito obrigado. Muito bom.